E também de toda a minha luz, torce o amor de Deus. Deus, meu coração está acelerado. Quase todo dia ele fica um gosto de ar. Tô ansioso, Deus. Deus, te seguir na minha vida e a cumprir. Eu não consigo nem me levantar. Aqui é o meu Senhor. Deus, tu disse que do outro lado eu ia cantar. Mas com esta dor eu não consigo nem me movimentar. Me socorre, Deus. Eu estou apavorado. Eu estou desesperado. Hoje eu vim aqui pra gente conversar. Hoje eu vim aqui pra dizer pra ti. Vem me ajudar. Do chão vem me tirar. Eu estou desacreditado. Eu estou desesperado. Só sinto vontade de... Já tem gente lá de nós aqui com as coisas. Vem me socorrer. E hoje eu vim aqui pra dizer o que eu estou sentindo. A minha mente está se dividindo. Meu coração está partido. Mas se estende a tua mão. Enquanto eu tiver nessa ligação. Pois é só te agrada. Eu me sinto feliz. Eu já encerro. Mas eu vim como profeta no Senhor. Então pra alguém assim. Diz o silêncio por mim. Filho Deus. Por que teu coração está batendo forte assim? Eu sou teu amigo filho. Filho Deus do céu. De todas as promessas que eu fiz pra ti. Toda vou realizar. Toda vou confiar. Toda vou confiar. Pois eu sou teu amigo filho. Escuta isso. Filho meu. Você se lembra quando eu disse para o Abraão. Eu vou fazer sétima grande nação. Porventura eu vou cumprir. Mas filho meu. Você se lembra quando eu disse para José. Eu vou te levantar por causa da tua fé. Governador. Faz graça do Gabriel. Porventura eu não cumpri. Mas tem que adorar do filho. Em vez de murmurar sem se adorar do filho. Em vez de murmurar sem se adorar. Pra minha mão entrar nas suas casas. Em vez de murmurar sem se adorar. Em vez de murmurar sem se adorar. Ai, ai, ai. Para de reclamar. Mas não deixe amar. É empatear-se com ação. Pois no meio dessa prova que eu te coloquei. Basta foi pra te matar. Não adianta se espelhar. Isso com o pai, pai. Não vai funcionar. O mundo da hora e volta a noite. Você tem que respeitar. Eu vou te lapidar. Até a todo ponto ficar. Pra quando a vitória na tua casa então chegar. O desabócavar na chão da cama. Ele já será e se ouça. Mas se tu ficar a reclamar. Nesse deserto a minha mão não vai ligar. Você só vai ficar rodando. Nessa prova em deserto reclamando e murmurando. Mas se você se desmudece. E se esquecendo seus problemas e me adorar. Tem coisa boa chegando. Ah, meu Deus. Tchau, tchau, tchau. Tu agora eu visite a tua casa. Tu agora eu visite a tua família. Vai adorando que eu visite a tua saúde. Vai adorando que eu visite a tua saúde. Vai adorando. Vai adorando. Tu vai adorando. Eu corto esse laço. E tu agora tô mandando. Levanta a mão de terra. Levanta a tua mão. Vem comigo, João. Vem comigo, João. Mas tu agora eu visite a tua casa. Eu tô visitando. Eu tô trabalhando. Lá que eu tô correndo. Quando eu tô fechando. Lá que eu tô correndo. Lá que eu tô fechando. Mas tu agora. E eu expulso os demônios. O pai adorando. E eu te espaço. Amar de cabalas. Estão saqueando. E eu envio. Levanta a mão. Levanta. Dá pressão. Dá pressão. Dá pressão. Dá pressão. Eu vou mostrar pra quem a saúde terminou. Eu vou deixar pensar. E o projeto falhou. Eu vou chegar depois. Mas vou impressionar. Eu estou voltando. O contexto põe sua casa. Eu vou salvar. Eu já te aviso um pouco. Não pensa que morreu. Se o próprio atacou. E que você perdeu. Eu já cheguei nessa igreja. Eu vou esperar. E se você estiver ligado. Então será que. É tarde em vida aí. E mesmo que o cenário te derrubou. Cadê me deixa a grita. Cadê me resistir. Por mais em pó que eu tô tentando. Tá descendo vida. Tá descendo vida. Me tá descendo vida. O tempo não limita. Se eu não vou fazer. Te derrubo. É forte. Ainda. Levanta. Já encerrei. Levanta a tua mão. Há sentido Senhor. Quando passares pelas aguas. Eu estarei contigo. Meu Deus. Falando. Quando passares. Seu fogo. O laço preparado. E ele vai com. Meu Deus. Eu estou contigo. 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 Lá não se raga. Masla do alto foi. Seu fogo. Ele vai com. Ele vai com. Seu fogo. Parecer. Vai na caia. Estava lá no inferno. Malando até. O mar. Estava causando. Peraí no dia. O tempo. Estava causando. O tempo. Estava causando. Agora a sua pessoa é aqui, agora a sua pessoa é aqui Agora a sua pessoa é aqui